Fala pessoal, continua muito calor né? Então hoje eu vim trazer para vocês mais uma receita super refrescante que ao lado do mojito compõe o hall da coquetelaria cubana por excelência. O Daiquiri ele é super refrescante e simples, e gente a simplicidade é real. Eu vou mostrar para vocês através desse vídeo como é ridiculamente fácil de preparar esse cartão de coquetel e recebeu seus convidados com grande estilo na sua casa. Roda a vinheta. Fala pessoal, Estefano Guilha, seu bartender carioca de novo na Bebericando, continuando a estrada da coquetelaria cubana, complementando o nosso último vídeo com o segundo top drink cubano da história. Mas antes da gente continuar, dá aquela força pra gente, curte o nosso vídeo, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para receber as notificações e continua sempre por aqui acompanhando o nosso material. Então pessoal, para a nossa execução do Daiquiri, a gente vai precisar de uma coquetelera, gelo de boa qualidade e aí em dois passos, a gente primeiro vai botar um pouquinho de gelo na nossa taça cupê, deixar ela aqui pré-gelando e descansando com gelo, preencher a nossa coquetelera com gelo. A partir daí, a gente vai para a montagem dos ingredientes propriamente ditos. Então, para começar, a gente vai usar o Havana 3, um super rum light cubano, que vai complementar excelentemente a nossa receita. Eu vou versar na coquetelera 50 ml de Havana para começar a nossa receita. Para trazer a acidez, a gente vai usar limão fresco espremido, que eu já deixei aqui porcionado, 15 ml de limão. O Dulçor vai ficar a cargo do xarope de açúcar simples, que a gente já falou aqui no canal como produz, mas nada mais é do que uma parte de açúcar e uma parte de água igualmente diluídos no recipiente. A receita vai estar na descrição do vídeo. 20 ml de xarope de açúcar também. Posto o xarope de açúcar, a gente vai pôr o último ingrediente no nosso coquetel, que é o seu like. O like que você vai deixar no nosso vídeo para a gente dar aquela encorajada a continuar produzindo material com muito amor e carinho para vocês. Depois, aquele shake com sorrisão na vista. Realizado o shake, a gente vai tirar a nossa tampa com um pouquinho de cuidado. Agradecer a Deus porque a coquetelera não pegou pressão e facilitou o nosso trabalho. Retirar o gelo que estava na taça, vai gelando a taça, e fazer uma coagem simples. Por que eu estou fazendo uma coagem simples, galera? Eu poderia fazer uma dupla coagem, mas eu tiraria essas pedrinhas pequenininhas de gelo que ficam quando a gente bate o coquetel. E elas acabam gerando uma diluição no drink. Só que essa diluição, ela é extremamente desejável para atender as nuances que esse drink originalmente continha. A gente vai finalizar o nosso coquetel com uma guarnição super simples com slice de limão no cantinho da taça do daiquiri. Ou seja, o simples é real, galera. Saúde! Esse é o nosso super daiquiri e foi uma satisfação trazer ele para vocês. Gente, só quem experimenta sabe o quanto isso é bom. E melhor do que isso, só você se inscrevendo no nosso canal. A maior parte da galera que vê os nossos vídeos não é inscrita no nosso canal. Então dá aquela força para a gente continuar fazendo o nosso conteúdo com o mesmo carinho de sangue. Apresentada a receita do nosso daiquiri, vamos partir para a parte histórica. Diferente da maior parte dos coquetéis da coquetelaria clássica, o daiquiri tem sua origem histórica bem fundamentada. Seu criador foi um engenheiro americano chamado Jenning Stockton Cox, que teria servido a seus convidados uma mistura de rum, limão e açúcar. Essa receita foi encontrada em um dos diários pessoais de Cox, o que permite afirmar a origem do coquetel. Ele batizou essa bebida em homenagem à cidade na qual ele estava comandando a expedição atrás de minério de ferro. Além disso, os cubanos tinham uma bebida que já era prévia ao daiquiri, chamada canchanchara, e era composta por rum, limão, mel e água. Para finalizar, outra curiosidade sobre o daiquiri era o amor que o escritor Ernest Hemingway tinha pela bebida. De tanto que ele frequentava o bar El Floridita, ele acabou ganhando uma versão do drink com seu próprio nome, chamado de Hemingway Daiquiri. Fato é que o daiquiri, junto ao mojito, compõe a dobradinha de excelência da coquetelaria cubana e um dos coquetéis mais apreciados ao redor do globo. Como sempre, é um prazer poder trazer essa novidade para vocês e trazer os nossos seguidores da Bebericando o maior conhecimento possível sobre o tema. E o mais importante, se inscreve no nosso canal para poder dar aquela força para o Bebericando continuar crescendo e divulgando novos conteúdos para vocês. Gente, saúde! Foi um prazer estar por aqui com vocês e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!